Bom, galerinha, até o começo do vídeo de moroto Pra pedir o like Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, pra esse momento Vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo Que esse vídeo aqui pegar 15 mil likes Até o próximo vídeo de moroto eu vou fazer um mega especial Pra vocês, tá vendo? Vamos arrebentar o botão de gostei E se inscrever no canal e ativar o sininho, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Valeu, falou e tchau! Ai, já levantei, já levantei Ai, hoje é legal Porque hoje eu vou treinar com o tio Sasuke Eu vou ter o que falar pra ele que eu consegui Devotar a Sarada Ai, ele vai ficar muito orgulhoso de mim Ou vai ficar bravo, né? Porque é a filha dele, né? Mas tá, tudo bem Deixa eu ver, o meu pai, o meu pai já saiu Meu pai levantou na cama, já ele tá recuperado Não, eu tô muito feliz agora Eu vou treinar muito mais, muito mais, muito mais, muito mais Ai, ainda bem que ele já levantou Ai, ele deve ter ido fazer as coisas de Hokage dele já, né? Ai, meu Deus do céu Mas tá, deixa eu ver que eu tenho que treinar com o tio Sasuke Mas eu tô muito feliz Meu pai se recuperou já daquele negócio Ai, ai Eu tenho que falar pro tio Sasuke sobre o que eu ganhei nessa O que que é? Ai, o que você tá fazendo aqui em casa? Boruto, tudo bem? Ai, o que você tá fazendo aqui em casa? O que que eu fiz? Hum, eu soube de uma coisa, hein, Boruto O que que você soube? Que você lutou contra a minha filha, então? Sim, você viu que eu ganhei? Eu sou muito forte, Sasuke Eu sou muito forte mesmo Ai, ela não é para para mim Você pode ser até forte, Boruto Mas eu acho que ela não usou 100% da sua força Por que que ela não usou 100% da sua força dela? Lógico que ela usou Quando você tava fora, ela aprendeu muitas coisas Mas muitas coisas Ah, o que? O que? O que? O que? Por que que ela não usou, então, contra mim? Pelo que eu vejo, ela é equipalho a você, entendeu, Boruto? Você tá falando que ela é mais forte que eu? Pode ser Não, mas eu ganhei dela, Sasuke Não tem como, não Ela tem poderes que você nem conhece Ah, eu sei Ela tem aquele Sharingan dela, né? É, você já ouviu falar que ela tem um Um Shidori com o soco da mãe dela, que é a Sakura? Ah, não Se ela quisesse, ela podia ter te jogado lá do... Lá... Lá de onde a gente treina a tela, na estátua do Naruto Ah, mas por que que ela não usou contra mim, então? Porque ela gosta de você, né, Boruto? É óbvio Ah, mas eu quero lutar com ela com todas as forças, tio Sasuke Certeza que ela não vai fazer isso, porque ela gosta de você, Boruto Ah, mas é por querer lutar com ela com todas as forças dela Ah, que droga Não, mas não fala isso pra ela, por favor, não fala pra ela Tá, e os olhos dela, o que ela consegue fazer com aqueles olhos, já? Ai, ela tem um Sharingan muito poderoso, mas... Ela não despertou nada além disso, por enquanto Que eu sei, né? Talvez ela despertou e ela não me contou Mas você não me falou que pra despertar uma Genkiou você tem que matar o seu melhor amigo, tio Sasuke? Sim, mas o Sharingan dela também foi diferente Ah, ela... O Sharingan dela foi por causa do amor Porque você nunca tinha visto ela, né, tio Sasuke? É, mas mesmo assim, foi por causa do amor, foi diferente da raiva Você despertou seu Sharingan como, tio Sasuke? Por causa da raiva que eu tinha contra meu irmão Ah, mas você nunca me contou essa história do seu irmão, tio Sasuke? Eu nunca te contei que... Quando eu era criança eu pensava que meu irmão tinha assassinado todos os Zotihas Por causa do mal mesmo, porque ele queria ser mal mesmo Sério? Uhum Você sabe, né, que meu clã foi todo assassinado, né? E foi seu irmão, então? Não, mas meu irmão estava fazendo uma coisa pra me se proteger, entendeu? E proteger a vila também E cadê seu irmão, tio Sasuke? Meu irmão não está entre nós agora, nesse exato momento Por quê? Porque ele morreu, um Boruto Como que ele morreu? Eu matei ele Nossa, por isso você desperteu uma Genkiou, tio Sasuke? Sim, eu peguei o olho dele e agora eu tenho um Mangekyou Meu Deus, tio Sasuke, você já foi muito mal, tio Sasuke Pois é, Boruto, mas passado é passado Aqui nem o Orochimaru, eu vivo na vila e está tudo de boa Ai, tá, tudo bem, então o que a gente vai fazer hoje, tio Sasuke? Vem cá Não, fica aqui ainda Ai, por quê? Preciso conversar contigo, está chovendo lá fora E você tem que prestar muita atenção no que eu vou falar Ai, o que eu queria, Sasuke? Senta no sorra, senta, senta, senta Eu e o Naruto Estávamos pesquisando sobre você Sobre o seu chakra O que tem no meu chakra? Lembra na lua, quando a gente estava lutando E você do nada começou a ficar muito forte, muito poderoso E com muita raiva Que eu estava isolando lá os etos? Uhum Eu lembro, por quê? Isso não foi seu Byakugan, Boruto Meu, o que foi então? Foi o que está dentro de você, já esqueceu? O quê? O meu olho? Não, 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 não A raposa! Mas eu não tenho a raposa, Tio Sasuke Você tem sim Você tem sim a raposa Mas eu tenho Mas eu não consigo sentir ela dentro de mim, Tio Sasuke Só que é diferente essa raposa, Boruto Como assim é diferente? Eu e o Naruto estamos pesquisando uma coisa Que talvez Essa seja Um filho da raposa de nove caudas Então só tem um pouquinho de chácara dela dentro de mim? Talvez não seja um pouquinho Talvez esteja crescendo dentro de você, entendeu? Talvez no futuro pode ser muito poderoso Ai... Sério isso? Uhum Ai, meu Deus do céu Mas se as pessoas descobrirem Vai ser igual o meu pai Eu não vou ter mais nenhum amigo Não, não, Boruto Boruto, entenda O seu pai é um herói Todos viram que eles estavam errados Antigamente essa vila tinha muito preconceito Com todo mundo Nem os clãs podiam casar um com o outro Mulher e homem De outros clãs Casar, entendeu? Nossa, então Esse preconceito não tem mais? De nada? Não existe mais, não Eu e o Naruto conseguimos Estabelecer a paz na vila É, porque o tio Shikamaru Casou com aquela mulher da Vila da Areia também, né? De outras vilas? Sim, sim Não tem mais Não tem mais esse problema Tudo bem, Boruto? Tá, então Mas o que eu faço com esse chakra? O que eu tenho que fazer? Temos que controlar ele Agora? Sim, vamos Vem cá Vamos Ai, meu Deus do céu Tá, vamos, né? Ai, eu nem avisei meu pai que eu tô saindo com você Mas tudo bem É, mas o seu pai já sabe Eu, antes de vir falar contigo Eu falei com o seu pai Vamos Ai, vamos Ai, meu Deus do céu Será que eu tenho mesmo esse chakra, tio Sasuke? É claro que você tem, Boruto Ai, eu não sei Como que eu controlo ele? Ai, a gente tem que descobrir Ai, lembra aquele, aquele selamento que eu fiz? Lembro Pra você lá em cima do teu porão? Se der errado Vamos ter que te selar lá de novo Ai, tá Tudo bem, então O que eu faço? Eu tenho que ficar com raiva? Eu tenho que ficar com o quê? Ai, eu não sei Porque essa raposa é diferente da outra Porque você já ficou muitas vezes com raiva Mas teve uma vez Se eu não me engano na lua Aquela vez que tu usou seu chakra Que você ficou com muita raiva mesmo Mas isso aqui não era raiva Era proteção Parece que esse chakra quer te proteger, entendeu? Entendi Então Se eu Sei lá Cair de algum lugar Será que ele vai me proteger? Eu acho que sim Se você sentir perigo Só que é muito perigoso isso, entendeu, Boruto? Por isso que eu não quero fazer isso contigo Ai, e se você me Me der um ataque, tia Será que ele vai querer me proteger? Ai, talvez sim Ai, entendi Tá Eu Acho que eu aguento um Shidori seu, tio Sasuke Ai Tudo bem, então Tá Tu é preparado, Boruto? Ai, calma, calma, calma Deixa eu me preparar mais Tá Aonde você vai acertar, Shidori? Pelo amor Nossa, não Se é isso Renegando Meu Deus, ele vai usar o Renegando Meu Deus Renegando Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Shidori Calma, 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 calma Calma, calma, calma Lógico que doeu, tio Sasuke Lógico que doeu, baruto, baruto Que doeu Ai Ai, minha perna Ai Isso é diferente da outra vez Você tá com manto Ai, que manto Ai, minha perna, tio Sasuke Ai, tô de um game moso Ai, minha perna, tio Sasuke Ai Boruto, Boruto Ai, minha perna Calma Se acertar, acabou de acertar um Shidori Na minha perna Corre Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Você tá com o chakra Da raposa Só que Você tá usando o manto Então quer dizer que Essa raposa que está dentro de você Confia em você Ai Como assim Eu tô com Você tá com o chakra Eu não tô entendendo Eu tô com a mesma forma que o meu pai Não, não, não Não, não Não é completo ainda Porque ele Talvez ela não é muito poderosa ainda Mas logo Você vai ver Você vai conseguir fazer completo Será? Ah, tio Sasuke Eu acho que sim, Boruto Ai Meu Deus Mas Então agora Essa vai ser a tua nova chance, Boruto Você vai ter o manto da raposa Que seu pai tinha A força dele E O Seu Byakugan Meu Deus Não é muito poder isso não, tio Sasuke Se você Não for Além dos limites E sempre lutar pelo bem Vai ser muito bom pra gente Tá, isso vai ser muito bom pra derrotar o clã do Shotsuke E também o Kawaki do Sasuke Se aprendermos a controlar esse chakra Junto com o Seu Teseigan Nossa Eu acho que nem eu e o Naruto vamos Morrer Ah Então eu vou treinar cada vez mais Mas Mas Sasuke Você já percebeu uma coisa? Hum O meu vô O meu pai falou que também conseguia controlar o chakra da Da raposa Sim, sim Mas só que aquela lá era a raposa original Agora eu não sei Que que raposa é essa aí O meu pai também consegue Será que eu vou conseguir também? É claro que você consegue, Boruto Ai, eu não sei não Mas eu Eu tô me sentindo mais forte Não sei É meio esquisito isso, tio Sasuke Você liberou muito poder, Boruto Ai, mas Mas será que eu só vou despertar isso quando eu estiver muito em perigo? Seu pai não precisa mais disso Ele sabe quando Despertar Sem precisar disso Logo você vai conseguir controlar Tudo bem, Boruto? Tudo bem Então eu quero controlar por inteiro E eu quero ficar forte Porque eu vou derrotar o Akawaki E não vou deixar você e meu pai morrer pra aquele cara, tio Sasuke Vou tentar fazer um treinamento especial com você Tá, então escreve aí o treinamento que eu vou precisar, tio Sasuke Tudo bem Mas imagina esse chakra, tio Sasuke Com o modo senin Com o meu... Meu Deus O que eu vou virar? Meu Deus do céu Vou virar um super rico do senin poderoso Meu Deus Eu tô com medo desse poder do Sasuke Mas tá, eu vou pra casa agora, tá? Tudo bem Isso tudo é uma forma pra mim Controlar esse negócio mais fácil, tio Sasuke Sim, sim Eu vou fazer isso Tá, tudo bem Nossa Eu consegui Ai, minha perna tá doendo ainda Ai, aquele vestidor do tio Sasuke é muito forte Ai Mas tá Se eu conseguir controlar esse chakra Eu vou ficar muito forte Meu Deus do céu Eu nem tô acreditando nisso Tá, eu preciso contar pro meu pai Se ele vai ficar